Já voltamos com o Cidade Alerta, às 18h25min, policiais do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso e agentes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado fizeram a contenção e destinação de uma onça pintada para a reserva do Instituto Nex, em Goiás. O animal vinha sendo mantido desde filhote em uma fazenda localizada no município de Cáceres, a 219 quilômetros de Cuiabá. A onça tinha vida livre e comportamento dócil. De acordo com os policiais, a retirada do animal foi necessária devido à aproximação com as pessoas do entorno, o que facilitaria uma possível caça do animal, que está em extinção. Conforme os responsáveis pela área, ainda filhote, a onça foi resgatada após incêndios no ano de 2020 e desde então tem sido alimentada por humanos. Denominada de marruá pelos moradores da fazenda, a onça é fêmea e tem aproximadamente 2 anos de idade. Que animal lindo, né? A sema orienta que quem encontrar filhotes de animais silvestres ou até mesmo animais adultos que estejam em ambiente urbano ou com ferimentos, que entrem em contato com a SEM ou SEMA, né? Ou batalhão ambiental para a retirada do animal. Aí, ó. O povo lá de São Antônio está lá ainda. A onça apareceu? Não apareceu não, né? Para denúncias ou solicitar o resgate ou entrega voluntária de animais, basta entrar em contato com a SEMA pelos telefones aí, ó. 0800, pelo telefone 0800 065 3838. 0800, pelo telefone 0800 065 3838. 0800, pelo telefone 0800 065 3838. 0800, pelo telefone 0800 065 3838.